Lá na químio, claro, o cabelo, vamos supor, o cabelo caiu, vocês vão optar pelo que vai ser mais confortável pra cada um. Uma peruca, um lenço, um, né? O que for. Mas fazer uma sobrancelha de rena, pode fazer. Faz uma maquiagem, usa seus produtos de beleza, sua base, seu filtro solar, seu blush. Você testa se você não vai sentir nenhuma alergia, porque às vezes pode acontecer. Por a pele tá mais sensível, tem paciente que relata, Poxa, Carol, nunca tive alergia a esses produtos que eu usava e agora, durante a químio, tá me dando uma coceira, tá coçando o olho, aí não usa. Mas você passou os seus produtinhos, aquele creminho de rosto pra hidratar a pele, o protetor solar, a maquiagem, não teve nada? Pode usar, se sinta bonita, vocês precisam se sentir bem, independente da fase do tratamento. É uma fase importantíssima, que eu sei que o emocional tá muito abalado nesse momento. Pós-diagnóstico, às vezes pós-cirurgia, tirou a mama, não reconstruiu ainda, aí a pessoa se sente pra baixo, se sente feia. Você não se reconhece às vezes ali, fala, meu Deus, tô sem o seio, tô sem cabelo, tô meio pálida, mas não precisa ser assim. Bora renovar essas energias, passa uma coisinha na cara, bota um batom, bota uma touca, bota uma peruca, o que você achar melhor nesse momento. Então assim, vocês não precisam se descuidar só porque está fazendo a químio. A gente vai fazer o que pode ser feito ali naquele momento.